O cara é muito mágico né, pelo amor de Deus E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal No último vídeo que eu postei reagindo a alguns lances do CR7 Muita gente pediu pra mim ver alguns lances do Quaresma Eu acho o Quaresma ele muito bom jogador, porém eu não acompanho ele muito O máximo que eu vejo ele é alguns jogos quando ele joga pela seleção de Portugal Eu vi muito poucos gols dele na carreira Então eu quero ver junto aqui com vocês 15 golaços do Ricardo Quaresma do canal Leve Skills Então vamos lá, dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou dando pausa no vídeo, qualquer coisa só vou conversar com vocês Porque eu acho que fica melhor, então eu vou deixar minha tela menorzinha Mas vamos lá então ver o Ricardo Quaresma Vamos lá É, com a seleçãozinha, Portugal Ah, eu tava vendo aqui, ele jogou no Porto em 2008, alguma coisa assim, 2004, sei lá E voltou em 2013 ou 2014, se eu não me engano, né Então ele já passou duas vezes pelo Porto A narração de Portugal Tem que ter tranquilidade, né Com a camisa do Porto Nossa, mãe, que golaço, meu Deus Eu vou ver de novo Nossa, o goleiro tentou pegar de mão trocada aqui, mas não deu muito certo não Olha lá Se o goleiro defende, ia ser bonito Olha o CR7 tentando roubar o gol Ah, pelo Porto, a primeira passagem dele Foi quanto bem fica Foi quanto bem fica, se eu não me engano Nossa Tipo, foi uma falta, ele não cobrou forte, ele cobrou colocado, mano Olha isso, a bola não vai rápido, vai devagar Deixa eu falar uma coisinha que aproveitar que tá no meio Eu não vou ficar dando pausa toda hora, mas é pra eu conversar com vocês Eu acho que o Ricardo Quaresma podia ter sido mais na carreira dele, sabe Eu dei uma pesquisada melhor na carreira dele E ele teve muitos problemas em relação com jogador no Barcelona, com técnico Eu não sei, em outro time aí, se eu não me engano Pelo que ele joga, o Quaresma podia ter sido um jogador maior Ter ficado, feito mais história em um clube maior, sabe Tipo, ele foi pro Barcelona no começo, quando ele tava no Sporting, né Depois ele foi pro Barcelona, se eu não me engano Mas ele não deslanchou, sabe Ele não conseguiu jogar E depois o Barcelona trocou ele pelo Deco, né, no Porto, se eu não me engano Mas eu acho que ele poderia ter sido um jogador melhor Uma carreira melhor Porque jogador bom ele é E sempre de trivelinha, né Os três dedos aqui do pé Tá aqui, ó Olha lá Nossa, mais um gol assim Nossa Não tem nem o que eu falar mais, né Olha o chute Olha o chute do cara, velho Não me engano, ele começou mais ou menos junto com o Cristiano, né Ah, não, isso não foi gol Não, não, não Foi um pouco de sorte, mas foi bonito demais Nossa, o cara foi cruzar Eu não sei porquê, mas meu celular tinha parado de gravar já Tipo, encheu a memória muito rápido Mas vamos continuar Mano, é só golaço de trivela, né Eu pesquisei, eu acho que ele tem o apelido de oi trivela, né Sei lá, alguma coisa assim Ele faz bastante gol assim Quer ver? Mais uma Mano, ele chuta normal de trivela, como se fosse um chute normal Contra o Milan ainda Tá jogando na Internacional ali? Ah, não, no Porto, né Liga dos Campeões e tal Ah, mano, eu tô desistindo de assistir Ele só faz gol de trivela, mano É muito foda Portugal, hein Olha o Cristiano Ah, não Eu tô sem reação, mano Juro pra vocês Porque parece que ele não vai fazer o gol de trivela Mas ele sempre faz E é quase o mesmo Quase todos os mesmos estilos, né Bem no canto da área ali, na entrada da área Ou é de chapa ou é de trivela Mano, é muito fácil pra ele fazer gol assim Como eu falei no começo do vídeo Eu acho ele, vendo um pouco o vídeo dele jogando Eu acho o Quaresma ele muito bom jogador Eu acho que não chega a ser um craque igual o Cristiano Mas eu acho ele um jogador diferenciado Porém, como eu falei Eu dei uma pesquisada melhor na carreira dele Eu acho que ele poderia ter feito uma carreira melhor Tem muitos jogadores que acontece isso O Adriano, que é do Brasil, um exemplo Eu acho que ele poderia ter sido um jogador muito maior do que ele foi Porque a habilidade ele tinha também, igual o Quaresma Mas acontece isso E agora eu entendi porque eu tinha visto Que o apelido dele era o Trivela, alguma coisa assim Porque, mano, ele faz gol muito fácil de trivela Parece que ele tá chutando normal E é todos gols Na entrada do... Tipo, no bico das entradas da área, sabe? Quando é da esquerda aqui, ele pega com o pé de chapa Quando é na direita, ele pega sempre de trivela E a bola vai certinho Lembrando, se vocês quiserem que eu reaja a outros lances de outros jogadores Comentem aí, jogadores, pra mim ver lances Pode ser jogador novo, antigo, não sei Comentem aí E eu achei muito da hora ver esses lances do Quaresma Tipo, você fica até... Eu fico sem reação Porque é muito... Tipo, não dá pra acreditar no gol Não dá pra acreditar nos gols Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curtiu, deixa o like Segue o Instagram na descrição Tchau, Guilherme Antiques É muito importante E até o próximo vídeo E tchau